Levitar dos colibis Graciosamente breve Como pode tão feliz Censurar ninguém se atreve Baby, não precisam inventar Qualquer coisa que me eleve Basta de um sorriso pra dispensar Asa delta e ultra leve Se carece de definição Me sinto leve Céu azul na folha de sabão Que o vento leve Como folha ao coração Ao te refletir Um espelho em si Vira quadro, ou vira arte Salva total Não ousou imaginar E eu me sinto flutuar Maravilha que me elege Feito pipa pelo ar Mar azul na areia Bege Bege Como brisa me beijar Teu carinho me protege Me abraça e derrete Ao brincar Como o mar no ice se bebe Com você não tem explicação Me sinto leve Céu azul na folha de sabão Que o vento leve Que o vento leve Como folha ao coração Ao te refletir Um espelho em si Vira quadro, ou vira arte Salvador Tali Não ousou imaginar Se carece de definição Me sinto leve Leve Céu azul na folha de sabão E o vento rege Como folha ao coração Como folha ao coração Ao te refletir Um espelho em si Vira quadro, ou vira arte Salvador Tali Não ousou jamais Imaginar-te No, no, no No, no, no Não, no, no Transcrição e Legendas Pedro Negri